Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robson, mas nada, já deixa aquele, ó, deixa o like no vídeo, gostou de nada, rapaz, é de graça, e também convido você a vir participar das nossas livezinhas na Trovo, trovo.live, todos os dias fazer um live aqui, vem participar, tá correndo um monte de prêmio, rapaz, todo dia tem sorteio, estamos desde setembro do ano passado, já já, vamos fazer quase um ano aqui na Trovo, tá, então, venha, espero você na trovo.live, venha concorrer aqui, fazer amizade, tem discord, tem tudo aqui, tá, tem comunicação, e aí, da maneira simples, descontraída, e sem aquele mimimi, mimimi, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, a partir da nossa livezinha na Trovo, bom, seguinte, vamos lá, estamos aqui com o Mr. Baro, o que que ele veio, não, eu nem, eu não fui, não sei nem que tem lá, tá, ele acabou de chegar, eu acho que acabou de chegar, tá, vamos lá nosso baro, lembra, gente, faz os alertinhas que estão disponíveis aí pra vocês, tá, alertinha, agora chegou nosso baro, vamos lá ver o que nosso baro tem, o que tem no baro, vamos lá, vamos no calinho ali, vamos ter a melhor ideia que ele, que ele trouxe, bom, isso, ó, gente, a live começa meio-dia, tá, meio-dia até as 11, tô lá na Trovo, daqui a pouquinho, né, daqui a pouquinho estaremos na Trovo, venha, venha apresentar a nossa livezinha aí, vai gostar, se você deveria, vamos lá, vamos apertar o S aqui, pular, vamos ver nosso baro, é, meu amigo, vamos ver se o baro, não, ano passado, ó, olha ano passado, tem uns mod aí, que, falei ano passado, tem uns mod aí, tem uns mod aí, que já estão, já, uns, par de tempo sem vir, viu, vamos ver o que temos aqui, Mr. Baro, Ixi, tem ninguém aqui te olhando, espero que não tenha havido com isso, ah, peraí, temos aqui, o que é isso, o que é isso, uma representação incrivelmente detalhada do caça tradicional dos corpos, hum, 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 legal, tem que ter que ter decoração esse negócio, bonito, rapaz, mas isso aqui, uma, uma, será que pode ter uma decoração, eu não sei saber, mas é bonito, hein, vamos comprar, gostei, diferente, é algo novo, do baro trouxe algo novo, que milagre é esse, baro? Gostei, gostei, gostei disso aqui, eu não sei, vamos comprar um desse aqui, quantidade insuficiente do cate, ah, é verdade, né, peraí, 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 primeiro, deixa eu só gastar, pegar o catezinho aí, vamos lá, na nossa maquininha, vender uns itens aqui, vou colocar aqui em, adquirido, é, sabe que eu não vendo, ixi, meu Deus, ai, ai, a bandeira, a bandeira, posso vender umas, duas, três elas, vai, Porston, vou vender também, umas duas dessa aqui também, corinthian, você pode vender também, umas duas dessa aqui, 450 do Caxi, hastila, é, vou vender duas dessas hastes, eu só pegar uns, deixar umas, Baza, ah, pode ser Baza, estou vendo umas duas aqui, só pra poder, redime não, Paris, Ixi, Paris, é, vai, 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 logo essa porcaria, deixa comigo pra China, é, strumpo, você vender duas também, rapaz, tem bastante item aqui, viu, E as caçomates Nossa, falta mais um Braton Bratonzinha, velha de guerra Pronto, mil platina Mil platina, olha, se eu fosse mil platina Mil ducati Bom, é o suficiente, vou voltar lá no nosso bar Cadê você, barulho? Tá, vamos lá Vou comprar, né, nosso caça E decoração, provavelmente Vou comprar um desse aqui O que é isso aqui? Rapaz, olha, tem um 12 Não vale a pena, não Eu já peguei 12, ó Dá pra farmar, então você esquece É pra pistola, não, não vale a pena, não Agora esse aqui só tem um De rifle, legal, compra, tá, gente Acho que é só no bar que vem Se eu não tiver enganado, só vai no bar, então vai ter que comprar Esse aqui, de escopeta Esse aqui é bom, hein Esse aqui é bom Na mãozinha sai do quê? Na mão da fantasma, é bom, vale a pena Pega esse aqui Aqui é decoração Eu já comprei 5, ó É, é carinho Esse aqui, pra chamar o nosso Zanuca Pra chamar o Zanuca Tá, isso aqui seria vantagem? Eu vou com vários amigos Quer formar as armas do Zanuca, tal, os negócios? O que você faz? Compra dois Pega três amigos, né Vocês, quatro pessoas Cadê eu comprar dois? Dá pra brincar Aí aqui é decoração ombreira Aqui o peitoral também Até que é bonitinho esse peitoral, viu Eu tô com o Atlas normal, tá Não esquece disso aí Que o Atlas é meio feinho, tá Ok Eu sou pobre nessa conta, né Então eu sou obrigado a Usar as suas coisas que ele dá de graça, né Mas de graça sim Pro Ducati, né Bombreirinha Legal Ah, isso aqui é meio esquisito, hein Uma Zoréba aí É 500 Ducati, não é esse? Tá explorando Aí temos uma capa aqui de É E eu comprei isso aqui Não sei porquê, mas tudo bem Aqui já é uma skin De bastão Skin, já passo Igris Quimérica Opa, isso aqui é legal Isso é legal Mas isso é nove, tá Por que tá com o vermelho aqui? Mas isso é nove Eu tenho? Eu já tenho já Ah Aqui é a pelagem pros gatos Meu gato é verde, né Então não adianta pôr isso aqui Legal Porque é a pelagem de gato Estampa Ah, só esse detalhezinho aqui, ó Ah, tô com alergia Ah Que rapaz Desculpa Skin da Miragem Que isso aqui? Qual é essa delíquia? O que que vem aqui? Nossa Que eu fiz horrível Nem pensar Ah Tá Gláxio vandalizado Eu gostei Eu gosto dessa arma Cara, eu gosto Eu gosto dessa arma aqui Mas é a doze, tá? Boa um Uma arma legalzinha Aí um glifo Eu passo Ornamento Ornamento Sem ducati? Uma decoração? Ah Tá, vai Uma decoraçãozinha Vai Só pra Deixar minha nave O que que é isso aqui? O arco Eu acerto Mais 100% de tiro múltiplo Menos Ixi, mano Eu quero acertar com isso Tiro múltiplo E menos 180% de precisão É zoado, hein? Aí um drone Rapaz Por 600 ducati Tá doido, meu? Mano, você tá Pisciana E aqui é uma É uma skin Lemans 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 É, bonitinho Bom, gente O barulho veio Zoado, hein? Quis salvar essa arma aqui As duas armas Beleza? As duas armas E Esses dois mods aqui Pega, tá? O resto aqui Esse barulho do caixa Eu compro isso aqui, ó A única coisa que vim Interessante nele aqui Pra essa conta minha aqui Foi esse Esse treco aqui É Vamos ver como vai ficar Na minha nave lá Bom, gente Vamos lá ver Isso aqui eu coloquei na dúvida, tá? Bom O barulho, você viu Que ele veio aí, né? Eita Meu amor de Deus Mas vou ver Que diabo que ele me deu Esse treco aí Vou lá Deixa eu ver Onde eu pôr isso aqui Tem espaço Pra colocar na minha nave Deixa eu pôr no cantinho aqui Deixa eu ver Eu não posso colocar Vou pôr aqui, ó Esse cantinho aqui Não sei se é pra decoração, né? Vou apertar ESC aqui Aí eu vou em Equipamentos Eu vou aqui em Orbital Em decoração Vamos pôr um aqui Aperta um E achar ela Se é que ela tá disponível, né? Aqui, ó Caça Olha, olha, olha Olha, olha, rapaz Gostei Gostei Olha Olha Posso rotacionar? Posso Gostei dessa navezinha? Vou pôr aqui Ok, gostei Aí A única coisa que o barulho trouxe interessante Que eu gostei Olha Olha Na vizinha Que bonita Eu vou pôr em outro lugar Mas gostei Gostei Olha É, Baru Eu acho que a única coisa que você trouxe interessante foi isso aqui Mas tudo bem, gente Deixa o like no vídeo Espero que tenha gostado do vídeo E mais uma vez Eu estou aqui na Trovo Do meio-dia até... Opa Do meio-dia até as 11 horas, tá? Nossos horários aqui também Então esse é o nosso link E espero você aqui na nossa Trovo E também, né O pessoal tá assim Cadê o DMT? Deixa o like no vídeo Deixa o like no vídeo Ô, gente Lança magia aí, né As manas Deixa eu poder deixar o canal do Dambombano, valeu? Lança magia aí, gente Vamos lá Pega o dedo no botão Pega magia Bora lançar Ai, papai Isso não é like Ele tá deixando Tá pedindo uma mana Deixa a mana aí, gente Quem estiver na Trovo Deixa a mana Mas tudo bem aí Deixa a mana aí Deixa o like Deixa tudo aí Então, vem pra Trovo aí Valeu, gente Até daqui a pouquinho Meio-dia Eu estou aí na Trovo ali, tá? Então, espero você aqui Na Trovo.live Do meio-dia até as 11 horas Valeu, gente Deixa o like no vídeo Até mais Tchau Deixa o like Esquece de deixar o like no vídeo aí Tá tudo toado Oi, gente Oi, gente Oi, gente Oi